A gente vem aqui visitar as meninas, minha amiga maravilhosa, Mary, boca de se arrombar. E aí, amiga, como é que está? Eu estou bem, estou ótima, é melhor agora, falando com você, nós todos juntos. Com certeza! Gente, eu vim aqui na casa dela, ó, que ela veio pra me pegar umas uvas, não foi, amiga? Foi. No pé, gente, pé de uva, vou mostrar aqui a vocês. Por causa de mim ou por causa das uvas? Por causa da senhora, amiga. Maravilhosa, amiga. Eu disse que veio por causa de mim. Com certeza, nem pensei nas uvas, filha, louca. Foi mesmo? Não, jamais não foi, não, Mary, maravilhosa. Mary, rainha. Mary, essa sombrancelha sua não existe, amiga. Não existe mesmo. Demais, gente. Como é? Não existe mesmo, só é o mesmo que tem. Só vocês, única e exclusiva. É, com certeza. Gente, o pé de uva, gente, aqui, ó, e pense. Meu Deus, amiga! Ai, as uvas, moreno! Ai, gente, eu vou tirar do pé assim e chupar, amiga. Meu Deus, me respeita, amiga. E havia uns peixões. Tô focado na uva agora. Gente do céu. Minha amiga pegando uva aqui no seu pé, assim, ao vivo e a cores. Blogueirinha é eu, né? Como é? Blogueirinha é eu mesmo. Maravilhoso, sei lá, atravessado. É, eu adoro filmar assim, que fica melhor depois. Aí é? É, pra colocar no dia... Nas redes sociais, fica... Enche a tela. Entendi. Assim fica com os pretos do lado. Passada. Gente, um pé de uva. Eu nunca tinha visto um pé de uva de verdade assim. Gente, é sério. Meu, esse cacho aqui, gente. Pé de uva, gente. Ao vivo, assim, a cores. Ai! Ney, tá quente. Eu vou colocar... Tá não, Ney, tá maravilhosa. Não, gente, não. Maravilhosa demais. Ney Lima, aqui na minha casa, gente. Tipando uva. Como é, mulher? Ney, na minha casa, tipando uva. Não, e por causa de você? Não por causa das uvas, não, mulher. Eu sei. É louca, é por causa de você. Com certeza. Com certeza, amiga. Ele disse, você é doidona, amiga. Ela é doidona, gente. Pensa, filha. Amiga, sabe também. Qual pra isso? O quê? Amiga, pé de uva. Já chupa uva, amiga, assim, do pé? Ou o inteiro da ruta? Lá em Parque Branco. Ou... Não sabe nem onde é, mulher. Não sabe, mulher. Não sabe. Não sabe. Gente, agora pé de uva. Piz um gatinho aqui. Ou pula ali pra cima, né? É isso. Aureon, tudo bom, Aureon? Tudo bem? Aureodonto. Corte, Aureon. Isso, tá brincando a peste. Se eu seguro, você tira. Como é, agora... Agora, co... É, gente, ela não desligou nem com a peste. Ela deixa já no modo ali, ó. No modo, uma hora de reposar sem parar. Ó, corta ali, ó. Easy, corta a peste assim da tesoura. Mulher, o prato, amiga. Aqui o prato pra botar assim, ó. Isso, Aureon. Vai, Aureon. Tira, Aureon, mais. Isso, Aureon. Isso, Aureon. Isso, Aureon. Isso, Aureon. Isso. Isso, vai, Tire. Tá todo feliz, ó. Isso, vai, amiga. Isso, ó. Isso, tem um negócio arranhando minhas pernas. Viu, Aureon? Eu vi. Como é? Essa amiga da gente é ciúme, tá? Por quê? Você viu o ciúme dela? Ciúme. Você comigo, por que não com ela? Mó! Amiga! Amiga, porque é de bacia. Ela tem, amiga. Seu carisma, seu charme, seus pés de uva. Entendeu? Maravilhosa. A Mary tem essa sobrancelha de boca de se arrombar. Que só ela tem. Não existe, ó. Amiga, por que você não faz a sobrancelha igual a de Mary? Hã? Não faz a sobrancelha igual a de Mary? O que eu faço? A sua? A idêntica. A idêntica, não. Igualzinha, amiga. Vamos marcar um dia para você fazer a sobrancelha igual a de Mary? Gente, fica aí, amiga. Fica aí. Gente, ela é a primeira vez aqui. Até que não tá quente. Até que não tá quente, mas... Eu vou cortar a uva, eu mesmo. Eu tava com o pé de uva. É. E se eu falo, é um seguinte, quer alta pra mim? Eu digo, é mesmo, né? Ah, doutor, é um gato que me fazia. E até agora, você não vai ficar assim, não. Mas você vai ficar com a uva, assim, ó. Já superi o dó, ó. De nada, eu nunca vi um pé de uva. Eu nunca vi, de verdade. Vem agora, a uva. Eu nunca vi mesmo, não, filho. Que amiga? Geleia de uva. Geleia de uva. Eu criei. Vale de novo, geleia de uva. Geleia de uva. Como? Geleia de uva. Gente, ela tá tomando ali, ó. Ela entorça o celular todinho, ó. Gente, aqui, ó, galerinha do blog, tá? Oi. O que que significou essa tia da légea, vamos lá? Nada. Tudo, Auréon. Ele gostou. Auriclenes. Ele gosta de pataclada. Pode ir atrás. Pode ir atrás, filma ele, que ele vai adorar. Ele gosta de pataclada mesmo. O nome dele é Auriclenes? Auriclenes. 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 Ô, Auriclenes. Pega a pessoa, bota o nome do filho de Auriclenes. Aurion. Aurion. Que pena é essa? Pira a roupa, pô. Auriclenes. Oi, Auriclenes. Isso, Auriclenes não quer contar com ninguém. Auriclenes não quer contar. E Mery, é, Mery só chupando. Vai só chupando. E eu só gosto de cacho grande, é porque esse daqui agora diminuiu, viu gente? Agora sim, conte pro povo de onde veio sua inspiração pra fazer essa sobrancelha boca de se arrombar. Mery, como eu disse, eu me inspirei em mim mesmo. Olhei pra mim a primeira vez no espelho e assim falei, nossa, tá faltando alguma coisa. Aí descobri que foi a sobrancelha. Que tava faltando. E aí quando eu coloquei, pronto. Eu não sou ninguém sem isso aqui. Eu sou isso aqui. Se você não tem essa sobrancelha, você não é Mery. Eu sou Mery. Você não existe. Não existe. Se uma pessoa lhe encontrar num lugar sem essa sobrancelha, não é Mery. É outra pessoa. Pra ser eu, tem que ter essa sobrancelha. Ai, amiga, não existe um bapho com esse delineado assim. Adoro. Ah, é lindo. Lindo é pouco, é maravilhosa. Não existe. Como é? Se eu quiser o que, Mery? Se você quiser, eu já te falei. Eu faço em você a sobrancelha. Mas que você quiser. Que deveria, viu? Eu também concordo. Eu acho que deveria fazer a sobrancelha igual. Eu vou fazer essa sobrancelha assim. Eu vou pensar como é maravilhosa. Ai, obrigado. Riquíssima senhora, né amiga? Uma casa com uma boa piscina aqui, ó. Debaixo do pé de manga. Tomando banho e chipando manga. Amei. Gente, que massa. Olha. Uma cachoeirazinha com as pedras. Adorei. Ai, que perfeito, velho. Porra. Tem uns peixinhos aqui, gente. Olha, que massa. Pra Mery, filha, vem cá. Aqui pra nós. Não que seja puta. O filho dele é um gato, viu? Não é, filha? Não posso falar. Mas assim, a chá bonita não é filha. Não vai tirar pedaço. A senhora não achou, amiga. Eu achei muito linda aqui pra gente, viu? Abafa. Mas eu acho... É, Aureon? Das uvas? Não, porque da outra vez vocês foram levar um pingo. Eu quero mais. Tudo também não precisa. Mas pode arrancar essa banda de catuba pra mim, ó. Pronto, Aureon. Isso. Vá. Vai, Aureon. Corta azul. Isso. Corta azul, Aureon. Vá. Foca. O quê? Seu marido? Ele disse que é policia assim que eu já sou burudinha, mas eu sou as pernas. Ah. E eu adorei. Vou começar a fazer as minhas. Mery. É, minhas pernas. Mery. É, é, é. É porque... É minha... Não vou falar nada. Sim, vá. Fale. Eu nunca fiz minhas pernas. Nunca fez assim? Depilou? Não, sim. Não tem um cabelo, amiga. Nunca depilou as pernas. Duvido. Eu não vou ver meu retezinho aqui. As pernas da senhora não tem um cabelo. É natural, amiga. Morta. É. Aqui a casa dela é boa de se arrombar, viu? Tem até pé de jaca. Tem uma jaca aqui que ela disse que era pra mim quando eu viesse aqui. Cadê, amiga? As jacões que ela... Eita, bitela. Adeus binza. Mas oi no óleo. Não sei. Olha. Eu acho que tá ótima, viu? Ótimo. Já comi uma dura ontem, que era uma mole hoje. Não, mas era porque ela é jaca no óleo mesmo. Ela tem que adurecer. É, ela tá... Mas eu achei ela tá boa, será? Tá? Não, mas tá dura ainda. Duríssima. Dá o telefone aqui, hein? Vai me dar, então. Aureon é o perfil da seu filho. A senhora quer o que, amiga? Uma roupa. A roupa que move o mundo. Fica da peste, hein? Morta, beleza. As uvas não vai sair de graça, não, amor. Agora, gente, ela é pra cima e pra baixo, com o celular assim, nessa posição, ó. Hã? Sou pobre, mas sou lindinha. Né? Tô vendo, filho. É pobreíssima senhora. O quê? Só fazer isso aqui, gata. Cinco mil reais. Aqui é a sala de TV. Vamos mostrar quem mostra a casa dela, a sala de TV. Hã? Sim. Isso, velho. Até quem que ela parou de filmar, gente? Agora vamos fazer aqui um suco de uva, diretamente do pé. Morta. Ah, vai ficar igual um vinho, amiga? Filma do balde. Agora a casa, toda um bafo, a cozinha maravilhosamente. E esse liquidificador, amiga? Uma geladeira com duas portas, mas esse liquidificador, amiga? Queimou. Aí tem esse comércio que eu tinha comércio. Sim. Aham, isso aí. Nada contra. É, mas nem um buraco aqui tem, né? É suco de uva, gente. É assim, eita. Desdobra isso. Ai, amiga, me dá um copo pra eu aparar logo caindo a peneira. Amiga, que perfeição é essa? Não tá existindo, gente. Eu não experimentei, mas tô esperando o meu. Como é? Não tá existindo, amiga? Calma, foca nessa anacelha. Ai, baby. Gente, perfeito demais o suco, amiga. É gostosíssimo. Ela é muito maravilhosa, viu? Ela botou aqui um pedaço de bolo pra mim. Goiabada. Obrigada, amiga. Tá bom. Maravilhosíssima. Maravilhosa. Amiga, começa aí o Instagram. Fala aqui pro povo lhe seguir. Maravilhosa aqui na minha cara. Começa aí o Insta. Arrivã Santana. Arrivã, minha filha. Arrivã. Arrivã Santana.